Maria Sotinha 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 Você tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tente mais uma vez Amor, me passei sim, por favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro Não ama mais o ganho Mas amoleça se fez, meu bem Que dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Sucesso é do Zé Vaquei Inverte em mim Lá vou entender, tomei a palavra, basta Acabou de acabar, é só palhaçada Amor, não se pede, não me diga não Cadê o que tinha que dar a nossa relação? Lá vou entender, tomei a palavra, basta Acabou de acabar, é só palhaçada Amor, não se pede, não me diga não Cadê o que tinha que dar a nossa relação? Acabou, acabou É tanto que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu É tanto que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu Já foi, valeu Já foi, valeu Já foi, valeu É tanto que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu Já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu É tanto que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu Se amanhã sentir saudade, aí é problema teu Já foi, valeu Já foi, valeu Galerinha Vem pra cá Já foi, valeu Já foi, valeu Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais A gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô brigando um pouco Pera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Vai aguentar nessa saudade De você Vai entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o olho fora Chega aí, meia hora Vai acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô brigando um pouco Pera aí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Vai aguentar nessa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando o olho fora Chega aí, meia hora Vai acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Rosalhão dando os teclados Áudio chiquinho Áudio enviado com sucesso Áudio chiquinho Áudio enviado com sucesso Vem, gostei, velho dos teclados com vocês Na solidão da clima Estou não ganhando o que eu esparassei Não me importa de pagar O escuro do meu quadro tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Pouco os meus olê pra te esquecer e falto Cada vez crescendo mais, mais A diminuição Mais, mais Amba pra frente, dois, quatro, três Mas nega volta pro seu nego Boim, então eu bebo Pega volta pro seu nego Olha oный crypto Ein, dois, três Ó, o meuigo vai com ele Cadê você tem mais Sua medida tá nem coxa a claro E os baratos que eu toco não dou conta de pagar O escuro do meu quarto tá deixando raro Que dor e sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto Cada vez que esse avião faz, faz, faz Mas ele não sai, faz, faz Meu babá vem de dois pra trás Mas nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo Nega volta pro teu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo Nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo Nega volta pro seu nego Oi, então eu bebo Oi, então eu bebo Nega volta Obrigado A galera do interior É foda Respeitando o povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que vai continuar Não tem hora Sucesso Bem-vindo, fica à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita Que tem um seu valor Pra gente não tem besteira Na chama na atração Se tem forró de verdade A gente não tem som não valeu Bem-vindo, fica à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita Que tem um seu valor Pra gente não tem besteira Na chama na atração Se tem forró de verdade A gente não tem som não valeu A galera do interior É foda Respeitando o povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que vai continuar Não tem hora Bem-vindo, fica à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita Que tem um seu valor Pra gente não tem besteira Na chama na atração Se tem forró de verdade A gente não tem som não valeu Bem-vindo, fica à vontade Aqui ao interior Terra de gente bonita Que tem um seu valor Pra gente não tem besteira A gente não tem besteira A gente não tem som não valeu A galera do interior É foda Respeitando o povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que vai continuar Bem-vindo, fica à vontade A galera do interior É foda Respeitando o povo Que veio da roça A galera do interior É foda Bora tomar uma Que vai continuar Bem-vindo, fica à vontade Olha, Sandra Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema, qual é? Minha mulher respeita o irmão, chamando Minha rapariga, tchê, 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 tchê Minha mulher respeita a minha irmã, chamando Minha rapariga, ela é rapariga Minha rapariga, ela é rapariga Ela é rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema, qual é? Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema, qual é? Minha mulher respeita o irmão, chamando Minha rapariga, tchê, 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 tchê Ela é rapariga 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 Sucesso